que assume o cargo de Relações Públicas da Associação dos Ferrantes de Alavê. Bom dia, bom dia, Jator. Bom dia, Altamiro, bom dia a todos os telespectadores. Eu quero dizer que estou muito grato e satisfeito com suas palavras. Não sei se faço por merecer, mas é minha maneira de ser assim, porque eu acho no entendimento da vida pública, da vida do ser humano, não é brigar, não é discutir nem ser agressivo. Discutir sim, discutir os problemas buscando solução, e não buscando intriga e nem malquerência. Muito bem, Jator. Quadunamos com esse pensamento, essa linha de pensamento. Porque, Jator, na verdade, e eu quero mostrar isso para o telespectador, é que você, Jator, é um elemento que tem trazido uma larga experiência no setor, e, ao longo do tempo que eu lhe conheço, e eu tenho o prazer de falar isso para todos, há muitos anos que eu conheço o Jator, e eu não vi, Jator, você em nenhum momento, com toda a sua experiência, eu nunca vi você ofender absolutamente ninguém. Sempre eu tenho ouvido a sua boca, palavra de incentivo, de estímulo, é por isso que eu estou convidando você para o nosso programa hoje. É, eu também, eu tenho que dizer a verdade. É uma forma de criação. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa de família paupérrima, tive pai e mãe de condições bastante fracas, mas de uma integridade muito elevada. Então, o que a gente vê discutir hoje, nos grandes telejornais, são pessoas de condições, praticando atos ilícitos, como tem muita gente de bem presa, e se falando muito em cultura, se falando em muitos debates sobre a educação, mas não sabendo que a educação do ser humano vem de bênção. Sai dos primórdios que são os seus pais, vem de pai e de mãe. Bom, Jator, a sua estruturação familiar... Você também conhece, né? Você também conhece, porque vai de... Aproximação com alguns membros de minha família. Nós somos confidentes, né? Exatamente. E você me passou muitos exemplos, que eu não vou dizer aqui no ar, Mas que, na verdade, Jator, são exemplos tão interessantes, que se alguém pessoalmente com você tiver a oportunidade de adentrar nesses assuntos, vão ficar maravilhados. Jator, você compõe a família de quantas pessoas? A família dos seus pais? Olha, em minha casa somos quatro filhos, pai e mãe, dez. Oito filhos, quatro casais. Quatro homens e quatro mulheres. Então... Dividiu direitinho. Dividimos direitinho. Então, nós somos de famílias humildes, porém, nós tivemos uma estrutura fundamental para a personalidade de cada um. Nós nunca se tratamos com palavrão. Nós nunca damos um palavrão em casa. Não, nunca foi solteiro. Nem meu pai, nem minha mãe, nunca soltou um palavrão. Por incrível que pareça, Altavio. A palavra ciúme, eu só vim saber, tomar conhecimento que era ciúme depois dos 18 anos. Ciúme. Ciúme. Meu Deus. Nós nunca vimos essa intriga. Mesmo que sentisse um pouco de ciúme, nós não sabíamos o que era ciúme. Nós nunca sabíamos o que era ciúme. Então, foi a formação, a maneira que meus pais acolheram a gente e passaram pela gente. Chato, eu gosto muito de mostrar para o telespectador a índole, a pessoa que eu estou entrevistando, porque não é só o profissional que é interessante, não. Não, porque eu faço questão de registrar isso. Para introduzir na mente de outras pessoas, essa formação de criar família. Que não veio à toa. É, porque essas coisas são das criações anteriores e que vêm perdendo esses valores. Exatamente. E se você quiser construir um mundo melhor, um cidadão melhor, você começa pela criança, pela criação do ser humano dentro de casa. Muito bem. Chato, a sua família não é baiana, não é? Não, somos sergipanos. É bom registrar aqui. É bom que o pessoal, não é, Renato? Saiba de onde vem esse amigo nosso, o Chato, que está falando de uma coisa tão importante que é a formação do caráter na família. Não é baiana a sua família? Não, nós não somos baianos. De que cidade, Chato? Nós somos da cidade de Cedro de São João, já perto da divisa com Alagoas. Nós somos sergipanos de Cedro e faço questão de registrar aqui. Tenho muito orgulho de ter sido dessa cidadezinha pequenininha, porque há uma intriga muito grande. Quando eu chego lá, as pessoas sempre perguntam, ah, Chato, por que as pessoas, quando saem daqui, faz questão de esconder quem é de Cedro? Não, eu não faço questão de ausentar de minha cidade. Ô, Chato, para que o telespectador possa realmente captar bem, o nome da cidade é Cedro de São João. É próximo a Propiar. É uma cidade mais elevada. Propiar é Sergipe, não é? É, Propiar é. Fica na divisa. Divisa com Alagoas. É um município pequeno? Cedro é. Pequenininho. Uma cidade pequena. Ô, Chato, e os seus pais, eles residiam no distrito, povoado, zona rural ou na sede da cidade? Não, na sede da cidade. Na sede pequenininha. Ele era comerciante? Olha, na realidade, meu pai era pescador. Pescador. Era pescador. Minha primeira atividade da vida foi com pescaria, que lá nós fomos banhados pela água do Rio São Francisco. Só para ser perfeito. E nós, nossas atividades eram pescador. Porém, meu pai, por uma questão ideológica e de necessidade, ele mudou de ramo para negociante de carne. E aí, nós acompanhamos a criação, porque lá em casa, a família da gente foi estruturada assim. Os filhos, o homem, acompanhavam os pais. As filhas, a mulher, acompanhavam a mãe. Ô, Chato, então você deixou o ramo de pescaria, deixou de ser pescador para ser negociante de carne. Carne salgada, tocinha, e permaneceu com isso até recentemente. Até recentemente, é, pois é. Aqui no mercado artesano. Então, nós, houve... No mercado do abastecimento. Sim, eu quero salientar o motivo da gente estar aqui morando, residindo em Alagoinhas. Porque muitas vezes as pessoas saem de um lugar para outro, mas vêm com problemas, digamos assim, fugindo, né? É, pode ser. Mas nós... Ou fugindo da seca. É, nós fugindo da situação. Ou fugindo das cobranças da situação. É, pois é. Verdade, mas não é o seu carro. Não, não, não. Claro que não, claro que não. Inclusive, eu tenho orgulho, quando eu volto lá, a concentração de um guio... Que coisa boa, né? A primeira casa que eu visito é a que eu me hospedo, porque eles fazem questão que eu permaneço a lá. Ô, Chato, os seus pais são vivos? Não, meus pais são falecidos aqui, em Alagoinhas e soterrados... E eram falecidos aqui em Alagoinhas. É, soterrados aqui. Tem meu pai, minha mãe e dois irmãos. Tenho já dois irmãos falecidos. Entendeu? Então, eu falando ainda na transferência da família da gente aqui para Alagoinhas, é que nós passamos lá por uma questão até de um projeto lá do governo federal. Nós tínhamos como uma conjunção de vida entre pescaria e negociação. Aí o governo fez um projeto lá de irrigação. Como demorou a sair esse projeto? E barriga não espera, né, Elton? Com certeza. As necessidades são vigentes. Ô, Jato, para que o telespectador fique bem por dentro, né? O governo, lá em sua cidade, no seu estado, fez um projeto de irrigação. Para melhorar a pescaria. Melhorar. Só que esse projeto demorou. Demorou. Vocês foram obrigados a... Se deslocar. Se deslocar, a serem retirantes, né? Deixar o município. Não digamos assim a palavra obrigado. Necessitado de procurar buscar... Impulsionado pelas circunstâncias. É, buscar outros meios, outros mercados que dessem a condição de sobrevivência. Aí, como meu pai já tinha um compadre que residia aqui, numa dessas viagens, meu pai passou aqui para visitar o compadre. E se localizamos na feira do Tamarineiro. E daí nós estamos até hoje. No dia 19 de dezembro de 74 até a data de hoje. Já estamos fechando 44 anos. Porém, eu digo, sou filho de Alagoinhas adotivo. Com certeza. E gosto dessa cidade. E gosto dessa cidade. Tenho amor a essa cidade. Sinto saudade dessa cidade quando estou fora. Então, tanto sou cedeiro de Sergipe, de Cedro de São João, como também sou Alagoinhas de... De coração. De coração. Ô, Jatô, você é cedeiro não só porque nasceu no município de Cedro de São João, em Sergipe, como também porque você acorda cedo, né? É. E quem acorda cedo geralmente é cedeiro. Cedeiro. Não é assim que dizem? Cedeiro. Ô, Jatô, então, você está apresentado, né? Eu gosto muito de mostrar o perfil dos meus entrevistados, porque é um critério, Jatô, que eu sempre utilizo. Trazer pessoas ao nosso programa, mas que tem uma história de vida a contar e que tem um caráter realmente elogiável. E é o seu caso. Jatô, então, está aí a história. Você veio para Alagoinhas com sua família, se estabeleceu no mercado de carne, na central de abastecimento. Foi criando o amor pela causa, ganhando também experiência e hoje você está em que setor, Jatô? Nós estamos agora com... Depois de tudo isso. É, no setor de picolé, sorvete, cremosinho, né? É outra linha de comércio que nós, no longo desse tempo, nós impulsionamos uma das nossas irmãs a trabalhar nesse ramo. E hoje está nos dando o suporte, porque já é do conhecimento aqui de todos, da central, que passei por difíceis períodos no meu comércio. E fui agasalhado lá com ela, que nós também, no longo do tempo, impulsionamos esse negócio para ela. Jatô, é Ana e... Ana e Iris. Ana e Iris, suas duas irmãs, de quatro irmãs, duas estabelecidas no ramo de sorvete. E ainda tem a outra que mora aqui, que é dona de um salão, né? Dona de um salão. Proprietária de salão de beleza. Jatô, mas elas copiaram a sua mãe em que aspecto? No cabeleireiro ou sua mãe vendia sorvete? Não, por incrível que pareça. Minha mãe era bordadeira. 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 Dona de casa e bordadeira. Não tinha nada a ver. Não tem nada a ver. Jatô, então, pelo que eu estou entendendo, você está passando uma história bastante convincente. Você, tanto para Ana como para Iris, anteriormente, você as estimulou a entrar no ramo de sorveteria. Foi isso? É, já nesse ramo de sorveteria, foi conectado com a parceria de um cunhado meu, que mora em Sergipe, na cidade de Cabela. Mas da família, é claro. É, casado com minha irmã. E ele já era técnico em refrigeração e lá ele possuía sorveteria. Mas aqui vocês deram suporte para Ana e para Ida, né? Exatamente. Ajudaram a concreto. E hoje ela lhe acolhe. E hoje ela me acolhe. O que você faz na sorveteria hoje, além de degustar o sorvete? Olha, Altamira, lá na sorveteria a gente faz de um tudo. De um tudo. Certo. A gente começa... A parte contábil. É, contábil, começa pelas oito horas da manhã, vai até as seis da tarde. E ali a gente mexe com tudo. Que coisa boa, né? Nós não temos definição, profissão definida. Faz isso, nem faz aquilo, não. É o Cedirino, faz de tudo. Faz tudo. O Chator, interessante uma coisa. Sempre me chamou a atenção o amor e a consideração que você tem pelas suas irmãs. Pela Iris e pela Ana, né? Ah, não. Isso aí é... Vocês têm um amor tão grande um com o outro, né, Chator? Nós somos muito ligados, nós somos muito íntegro. E não queira saber, Altamira, a satisfação de trabalhar com minhas irmãs. É. É um prazer, né, Chator? Ave Maria, é muito prazeroso. Quando a gente está assim ligado com os familiares e a gente, às vezes, no período de meio-dia que o movimento cai, a gente senta, fica assistindo televisão, conversando em alguma coisa, nós conversamos de tudo. É muito prazeroso. Você fazer aquilo, o serviço que você gosta e estar ao seu lado, a pessoa que... Pessoas que você gosta, pessoas íntegras que você não tem medo de... Não tem receio de falar nada, que não vai ser... E que confia plenamente. Confia. Então, é muito prazeroso. Confesso a você, hoje, de coração, eu sou feliz. Muito bem. Ótimo ouvir essas coisas. Eu sou feliz. Meu querido Chator, para a gente concluir essa parte da questão pessoal, né, porque nós vamos entrar falando da central, o tempo é muito curto, mas eu prefiro até, Chator, falar sobre essas questões de família do que do próprio assunto de negócio. É, mas... Pelo menos para mim é mais prazeroso. E outra, Chator, a importância que tem de falar disso. A importância. A importância. Porque tem muita gente aí, tem muita gente, é muita gente que precisa ouvir isso. Exatamente. Saber desse tipo de relacionamento, de parente, de amigo. A coisa mais intrigante que vê é quando um membro superior de uma família vem a falecer e os irmãos ficam se agredindo por besteira, por bobagem. Por a questão de herança pequena. Nós tivemos agora, nós tivemos aí o falecimento de nossos pais, eles não deixaram muita herança, mas nós nunca pensamos em se agredir, nem dividir, nem questionar nada. Cada um no seu, cada um no seu. Está vendo você, Chator? Você está bem na imagem ali, ó. É, é. A direita é a esquerda, a redata é de cara, não é? É da direita? Está bem a imagem? Eu estou gostando aqui da imagem. Está ótimo. Ô, Chator, então, central de abastecimento. Temos quatro minutos, mas eu acho que é suficiente para você reportar o que vem de bom, não é? É. Na central de abastecimento. E que tipo de coisa está acontecendo, Chator, positivo na central de abastecimento? Olha, nós temos, por enquanto, a manutenção está sendo mantida, né? Nós estamos tomando conhecimento por uma questão, uma filosofia aí de idealismo. Então, se fazer daí, tem um projeto aí da reestruturação da feira da confecção, a associação está um pouco afastada por uma questão de intriga lá pessoal. Eu acho pessoal, porque... Mas que é confirmável. É, contornável. Coisas bobas. Dentro de minha pessoa, o que me interessa é que as melhorias venham para a central. Muito bem. Seja lá via quem for. Seja lá via quem for. Então, o que está em foco, meu querido Chator, é a reestruturação do setor de confecções. Reestruturação da confecção. Está em andamento, não é? Está em andamento. Soube que está se fazendo um estudo, um levantamento para transferi-lo. Inclusive, até a pessoa que contactou comigo, eu dei uma sugestão, ele ficou bastante satisfeito com a ideia que eu dei. E também falar dos banheiros que estão... Se reestruturaram mais dois banheiros, foi criada uma reestruturação mais dois banheiros que estavam desativados dentro da central. Está prestes a inaugurar. Eu sei que eu não sou informado mais, assim, não passaram essa informação para a associação, mas como está à vista da gente, né? Então, a gente não deixa de não falar, recitar a reforma dos banheiros. Todos serão reativados. Que estavam desativados e serão reativados. Corretamente. Já está em par de conclusão, né? Já está em par de conclusão. E criou mais algum, Chator? Não, que eu saiba não. Então, o que nós temos, Chator? De novidades positivas. Banheiros reativados, é um aspecto positivo. A manutenção. A manutenção vem sendo dada no centro da central. E outra coisa importante é o remanejamento do setor de confecções. De confecção. O remanejamento para onde... Está sendo estudado. Vai ser enxugado. Está sendo estudado. Vai ser enxugado para que possa fazer os trabalhos. Porém, tem áreas lá à vista, mas eu não estou habilitado para aceitar. Vamos deixar isso por conta dos próprios... Administradores. Permissionários. 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 Para que nós não venha pecar, nem fazer com que alguém pense que nós estamos impondo condições. Entendi. Para que não haja uma expectativa também. Então, você está colocando a coisa de uma maneira muito comedida. Realmente é você, não é? É. Você está olhando para a coisa com bons olhos, vê que existe a possibilidade de uma melhoria, e o que você está passando para nós, para o telespectador, é de que, pelo menos eu estou entendendo assim, o quadro na central de investimento está ficando animador. Não é? É uma boa perspectiva de melhora. Exatamente. Tá. É isso que eu estou... Ou é isso que... É, o rapaziada. Com sua experiência, não é? Pois é, estamos nesse aspecto de visão, nós estamos vendo que temos esperança de uma melhoria muito grande na central. Porém, fica a cargo do poder público, né? A gente sabe que... E agora já tem alguma coisa importante, a questão da segurança na central. Melhorou? Melhorou. Inclusive, eu falei com você aqui em off, que tive ontem um bate-papo, não foi uma reunião, mas foi um bate-papo na sala do novo diretor. Quero, inclusive, aproveitar e mandar um abraço aí para o senhor Oswaldo, conhecido como Tenente Cruz. Nós tivemos um bate-papo ontem na sala, eu tive um bate-papo ontem na sala e fiquei bastante satisfeito com ele. E eu tenho notado que, no longo desses dias, o aspecto tem sido uma coisa melhor, mas agradável no aspecto de segurança. Segurança. Eu acho que tem efeito já do senhor Oswaldo, por ser uma pessoa que tem, ele me falou, 42 anos de vida, de trabalhos públicos, né? Tem conhecimento na área, né? No aspecto de segurança, que ele é da polícia. É policial, é. Policial, então, tem se notado que tem melhorado, tem melhorado. Isso eu faço questão de registrar, porque o que mais me constrange é o que é... Altamiro. Altamiro. Colega mesmo. É, é. É que as pessoas, quando vêm falar sobre a central, só falam das coisas negativas e esquecem as coisas positivas. Positivas, exatamente. Então, eu faço uma questão de registrar as coisas positivas. Muito bem, senhor. A central precisa, sim, de cuidado. Isso aí é inegável. Porém, ela vem mudando o seu aspecto. O chatão está com bons indicativos, né? Está com bons indicativos. Bons indicativos. Correto. Isso é importante. Chatão, muito obrigado pela sua vinda ao programa. Essa é apenas uma etapa, né? Exatamente. Outra etapa, eu vou fazer com você uma entrevista em loco. Nós vamos buscar agora o chatão na soveteria. Isso. E tentar arrancar uma palavra de Ana ou Iris. Que ali, o que é que fala menos ali, chatão? Entre Ana e Iris. Eu acho que é Ana. As duas, elas não são muito comunicas, não. Não, não são muito comunicas. São simpáticos. São simpáticos. Eu vou fazer o tomado na soveteria Raio do Sol, né? Lá pedir permissão a ela, você também, chatão. Para a gente colocar a ambientação e colocar a imagem aqui, nosso programa mostrando como é o chatão, como é a Ana, como é a Iris, né? Inclusive, nós estamos engrenando também um novo membro da família, né? Na soveteria? Na soveteria. Já estamos com a ajuda de um novo membro, que é filho de uma sobrinha da gente, o Caio. Sim. Então, nós já... Porque é o seguinte, a gente tem que pensar na estrutura familiar. Isso. Todos nós, é do conhecimento de todos vocês que a vida de emprego está difícil. É. E se alguém da sua família que tem condições, uma condição, uma capacidade, não precisa ser condições alternativas, Mas que tem capacidade de abrir uma empresa, mesmo de pequeno porte, e manter essa empresa, por que não contratar seus familiares? Exatamente. Por que não dar oportunidade a seus parentes, seus sobrinhos? Chato, muito obrigado. Você vai levar um jornal, Folha da Terra, que traz... Olha aqui a matéria. Ione Alves, olha aí, chatão. Ione Alves é a ganhadora do concurso de Calouros, realizado pelo Sindicato Comercial da Cidade de Alagoinhas. E eu tive a honra de ser o apresentador. Está aqui, ó, a diarista Ione Alves. Não é? Segundo lugar, tivemos a Keila. E terceiro, o Gil Anderson, vendedor de frutas, chatão. Pois é, né? Vendedor de frutas, ostentou o terceiro lugar. Você vai levar esse jornal, está bom, chatão? Está ótimo, está bom. Para você fazer a sua leitura, passar para a Ana, para a Iris, está bem? Valeu, Otomir. Muito obrigado, chatão. Olha, quem agradeço eu. É sempre prazeroso estar lá. Você tem que ter uma honra de trazer o programa. É sempre um orgulho falar da feira. Para mim é muito orgulho falar de minha família, porque eu quero passar sempre os exemplos que eu tive nesse decorrer dos 60 anos que eu tenho. E passar para que outras pessoas venham construir suas famílias. Vem imitar. Venham. Imitar. É, não é vergonha. Não é vergonha. É o que é bom. Não é vergonha, porque nós somos produtos do meio, né? Isso. Imitar os bons exemplos. Então, quem fica muito agradecido sou eu. Não, chatão. A honra é toda minha, viu? Veja sempre, estou sempre disponível a hora que precisar para falar sobre central de abastecimento, família e qualquer outro tipo de assunto que eu tenha experiência. O prazer é meu. Tá bom, chatão. Muito obrigado. E quando trouxeram nova matéria sobre a central de abastecimento, evidentemente que vamos trazer mais completa, colocar talvez uns 20 minutos, chatão, ou mais, né? Já colocando coisas concretas. Por exemplo, banheiro. Poderiam fazer algumas tomadas do banheiro recuperado, né? Dos banheiros recuperados da central de abastecimento. Mostra coisa boa, né, chatão? Correto. Outra coisa positiva. Tem um lado negativo e tem um lado negativo. Eu tenho, mas, o Altomiro, se você me permite, até nós mesmos, seres humanos, nós temos o lado esquerdo e o lado direito. O lado direito e o lado esquerdo. Agora, se você só expõe o lado, só quer expor o lado esquerdo, ou se alguém só quer expor ou explorar o seu lado esquerdo, você vai ficar sempre esquerdo. Não, não é justo. Você tem que expor. E isso é até considerável, normal, uma falha, um erro. É, pode cometer. Agora, não se pode permanecer no erro, não se pode se permanecer falhando. O chatão e tem também, meu querido chatão, a humildade, nós temos que ter humildade de admitir os nossos erros. Correto. A nossa falha. Às vezes até, Altomiro, a pessoa que erra, ele erra pensando em acertar. Em acertar. Às vezes ele está no erro até pensando que ele está no lugar certo. Porque não teve alguém para divertir. Não teve alguém para divertir. Exatamente. Entendeu? E outra coisa... Muito bem, chatão, eu concordo plenamente com você. Outra coisa que eu quero deixar aqui, Ciente, é sobre as suas palavras em termos do meu comportamento. Porque eu vejo assim, Altomiro, eu vejo isso. Na vida da gente, nós somos amigos, amigos de fé mesmo, de coração, que eu gosto de você, de coração, que eu gosto da minha família. Mas de uma coisa esteja certa. Uma hora nós vamos divergir. Nós vamos tratar nossas divergências para que elas sejam consideradas, entornadas, um benefício da nossa amizade. Divergir é natural. Divergir não é ser inimigo, não. Divergir é questionar uma coisa que está para ser feita. Então, como eu disse ao diretor, olha, o senhor estava de frente a uma pessoa simples, humilde. Eu jamais trabalharei com política, nem com político, no trabalho, no significado da feira. Isso. Nós podemos divergir aqui, mas sabendo que eu lhe respeitarei como homem, como cidadão, e também quero o dito cujo respeito. O retorno. Nós já tivemos muitos impasses em reuniões com diretores, e ele lá criou-se aquela ímpeto de raiva comigo. E quando a reunião foi terminada, eu mandei, eu pedi para reestruturar a reunião. Eu chamei ele no centro e dei um abraço. Acabou o problema. E todo mundo caindo na risada. É natural, não é? Porque isso é normal. É. Normal. Ainda mais quem vive num setor que nem a feira. Tem muitos problemas. Tão apreensivo, um tenso, um setor tenso. É como disse você, a feira precisa de pessoas inteligentes e saber discutir. É calma. É calma, é fria, não é aquela pessoa impulsionada pelo nervoso, pelo roncou. A gente tem que ter paciência, saber discutir os problemas. Colocar no espaço quando ele tem lugar, porque todo mundo está trabalhando, buscando recurso. Raiva. A gente já está buscando recurso para manter suas famílias, né? Está ali o carregador de feira, está... Isso, saber respeitar cada um. O vendedor de hortelã. Exatamente. É respeitado. O pessoal da roça. É, exatamente. Mas fora que você está errado, está fazendo alguma coisa que está ferindo os princípios, não está observando os princípios da higiene. Por exemplo, né, Chato? É, é. Então você vai alinhando, colocando devagarinho, e a central de abastecimento... Eu sou, Chato, a favor de que a central continue onde está. Agora, organizada... Organizada. É uma grande central de abastecimento. É uma grande central. Agora, organizada porque ela precisa realmente de organizada. Precisa se organizar. Ela precisa. Ela precisa ficar mais limpa. Mais limpa. Você tomar um banho. Mais organizada. Mais organizada. No aspecto de higiene, esse banho, conforme você falou... Exatamente. Precisa. Está suja. Mas é uma grande central. É uma grande central. Agora, precisa realmente passar por um tratamento... É o centro polo da região. Exato. É a central de abastecimento. Eu amo a central de abastecimento. É o centro comercial da região. Eu gosto de... É a empresa que mais emprega na região. É a coisa forte. É a coisa forte. Exatamente. Agora, precisa justamente isso, né, Chato? Exatamente. Passar por um processo reeducativo. Reeducativo. E tem ambiente para fazer palestra, né, Chato? Com certeza. Ambiente para fazer palestra. Com certeza. É só querer... Ô, Cruz, eu gosto de você porque é um homem de posição. Então, considere essas palavras, por favor, e coloque em prática para ver se com o espaçamento, Chato, de cinco, seis meses, a situação não está completamente mudada. Mudou o comportamento humano, muda a situação. Muda a situação. Muda o aspecto físico. Porque aqui ninguém é menino. É, é, é. Chato, se eu mudar meu pensamento, eu mudo as minhas ações. Muda as ações. Se eu mudo as minhas ações, meu aspecto físico melhora. Com certeza. Isso é natural, se não é com a nossa. E tem outro detalhe. Na central de abastecimento, se pensa aí na estrutura, tudo, mas tem um pequeno detalhe. Você... É preciso mudar o próprio trabalhador da central. Isso. Cada um, mude um pouquinho dentro de si. Do pensamento. Do dentro de si. Se organize melhor. Pô, Chato, não é tirar aquela pessoa e colocar outra mão. Não é a mesma. É você botar no seu eu, no seu índice. Eu concordo, Chato. É você se colocar no seu eu, você chegar assim, viver assim. Não. Esse pedaço de terra é o pedaço que está sustentando minha família. Isso. Eu vou tratar. Eu tenho que zelar. Vou zelar. Isso. Tem que mudar. Tem que mudar. Então muda. Não a pessoa, mas muda o pensamento. Mudou o pensamento, automaticamente tudo é modificado. Tudo é modificado. Não tem como dar errado, gente. É uma investidura disciplinar. É um investimento disciplinar, educativo. E aí nós vamos ter, Chato, uma central de abastecimento perfeita. A central de abastecimento, ela é gostosa de se frequentar. Imagine, Chato, com o aspecto feio que ela está. É. Agora imagine, essa central reestruturada. Reestruturada. Ali nós temos cabelo leiro, de primeira qualidade. Ah, ave maria. Tem tanta coisa boa na central, rapaz. Inclusive, inclusive. Eu faço meu cabelo lá, eu como na central. Inclusive, eu tenho medo. Outra coisa que a... Ainda tem sorvete, né? Outra coisa que eu tenho assim em mente, que eu vejo em mente, é que a central, ela tinha que ter uma divulgação nos meios de comunicação mais contundente. Sim. Ela tinha que ter uma mobilização mais contundente. Uma chamada assim, Chato, vá para a central. É. Eu corto cabelo lá, Chato. Eu corto cabelo, faço brancelha lá. Você falou que a central está bem estruturada, é esse setor de cabeleiro. Cabeleiro. Você tem a feira de confecção, que é uma maravilha. É um mar de confecções da moda. É muita confecção. É muita confecção. Bicicletaria. Bicicletaria. Ok. Então, eu acho que... Restaurante. Restaurante. Está faltando assim o quê? Uma organização. Esse setor de confecção é muito promisso aí na feira. Muito... Tem muita coisa boa. Boa. Eu já estou, inclusive, já estou... Eu almoço de vez em quando no restaurante de... Simone. 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 Ou comida boa. Simone. Eu vou aproveitar aqui e dizer, Simone, que a sua comida é uma das melhores... Chateau, passa esse recado para ela, viu? Dizem, olha, o Altamiro Lira falou, através do programa dele, que a sua comida, Simone, é uma das melhores comidas que eu já tive a oportunidade de degustar. É verdade, viu, Chateau? Com certeza. Passa esse recado para a minha amiga Simone e toda a sua equipe de trabalho. Pois não, Chateau. Então, como eu estava dizendo, esse setor de confecção é um setor muito promissor. Muito. Falta criatividade. Aqui na cidade, poderia ter um desfile de moda? A moda da feira. Muito bem. A moda da feira. Ô, Chateau, então a moda está na feira. A moda está na feira. Está na feira. Olha como é forte. A moda da feira. A moda está na feira. Um título a se escolher. E aí coloca aquelas moças bonitas, né? É. Fazia parceria aí com o clube, tirava um fim de semana, se dava uma festa com o desfile. Ou então, Chateau, até na própria central. Por que tem espaço para isso? Ou então, na central. Seria até melhor. Seria, é. Queria-se um pau. Ô, gente. Ô, Cruz, está vendo como o meu amigo Chateau tem razão em dizer que este homem está no lugar certo como relações públicas da Associação dos Ferandilaguinhas? Olha a ideia deste homem. Olhe, minha gente. Percebam a extensão de um pensamento cidadão. Mas veja, Chateau. Eu tenho que enfatizar isso. Aí, Altamelo. A feira, a moda está na feira. Vou tomar nota aqui, peraí. Se você abrir um evento desse, vem pessoas de tudo que é lugar para conhecer? Isso. Vai movimentar bar e restaurante? Tudo. Porque você não vai ficar o dia todo ali sem comer. Quem vai, Chateau? Fazer o desfile. Vai para a barbearia. Vai para a barbearia? Pronto, vai cuidar das zonas. Essas coisas, rapaz. Falta o quê? União. Falta união e ação. Ação. Chateau, muito obrigado. Chegou o final, Renato? Vira para o Renato. Me deu até um tempinho mais, foi o Renato. Não foi? Deu mesmo? Deu um tempinho. Queremos ver isso aí bombando, viu, Renato? Os índices aí. Está forte? É isso aí. E colocar o aplicativo para o Chateau. Oswaldo. Senhor Oswaldo. Não, o aplicativo para o celular de Chateau, para o Chateau distribuir com meio mundo de gente. Chateau, foi um prazer, viu? Olha, o prazer foi todo meu. Eu não consigo lhe entrevistar em 15 minutos, não. É, fica... Isso não é fluindo naturalmente. Eu quero dizer que eu tenho o maior prazer de estar com você e falar da feira é satisfatório. Aqui, Chateau, já tomei nota, a moda está na feira. É satisfatório falar da feira. Porque eu devo muito a essa feira. Então, eu tenho o prazer de estar na feira, eu acho que eu não conseguia sobreviver mais sem a feira. Me dá um nome aí, Chateau, você conhece ali todo mundo, a senhora do Mingau, dona, que vem de Mingau. Dona Iara, né? Iara, Iara do Mingau. Dona Iara. Ela é uma pessoa maravilhosa. Inclusive, nós temos... Laços de amizade e isso. O baia, um abraço para você, para o seu marido, Ari, né? E também Dona Iara. E quero mandar aqui um abraço para os amigos aí da feira, Valter, Zé Luiz, Genival, da Pé. Aproveite, viu, Jardim? Aproveite. Os amigos aí do Mercado de Carne, todos aí do Mercado de Carne. Porque já ouvi. Quero mandar o abraço aí para todos. E, enfim, toda a central de abastecimento e do bairro onde eu moro, que é a Urbis 3, né? Isso. Na pessoa de Damiana, que é presidente da associação. E quero mandar um abraço aí para todos os moradores aí da Urbis 3, dizer que estamos aí... Poxa, é todo o pessoal da Copercá. Copercá também. Ah, é. Muito bem chamado. Esse rapaz, apesar de não conhecer ele, mas eu tenho que falar muito bem dele, senhor Erasmo. Quero mandar um abraço para você. Erasmo aí, recebendo o abraço do Relafio Público da AFA. E dizer que, apesar de não lhe conhecer, mas tem um histórico, eu já vi sua história escrita. E você tem sido uma pessoa de destaque, empreendedora. Isso. Isso é que é importante. Não é só você juntar dinheiro. É empreender para dar oportunidade às outras pessoas crescerem. Exatamente, senhor. Altamira, encerro aqui com os abraços do meu amigo, do amigo que eu não conheço ainda, o Erasmo. O Erasmo. Foi muito bem notório. Muito bem lembrado. Bem lembrado. Bem lembrado. Que eu ia passar. Ele vai receber o seu alô, porque ele vai receber o aplicativo do programa. É. Eu ia passar. Ele vai saber que você está reconhecendo esse talento. Eu ia passar sem falar desse rapaz, embora eu não conheça o pessoal mesmo. Ah, mas a pessoa... Mas, fica aqui, Erasmo. O meu abraço. Já estou com esse nome simples, viu? E minha admiração pela sua pessoa. Certo. Se eu chegasse a um pantamar de condições, eu seria... eu ia lhe copiar. Eu ia lhe imitar. Pela sua grandeza, pela sua simplicidade e pela sua capacidade de empreendedor. Ô, chatô, é interessante frisar que Copercard tem como slogan o quê? O nosso segredo é Jesus. É. Que você veja a extensão da sabedoria de quem conduz a Copercard. Não é? Exato. Porque todos nós estamos sujeitos à soberania de Jeová. Com certeza. De Deus. Com certeza. E isso tem que ser reconhecido. Conhecido. Nos negócios, na nossa vida particular, no lazer, em qualquer lugar. Então, o slogan da Copercard é algo de muito positivo e sábio. E sábio. O nosso segredo é Jesus. Isso realmente arremata toda a nossa convicção com referência a... A superioridade espiritual que paira sobre todos nós. Chato, obrigado. Um abraço em Ana. O que agradeço eu. Estou com saudade do sorvete. Jato Amigo. Você é... Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Felicidade e fique com Deus todos. Um abraço. Passa o jornal para ela, viu, Chato? Muito obrigado ao Chato. Amigo nosso, visitando o nosso programa, o Chato vai receber um aplicativo para que haja uma... Até para a sua cidade de... Sede do São João. Você mandar para os seus conterrâneos, lá em Sergipe, a sua entrevista, né, através da internet. Obrigado, Chato. Obrigado. Gente, chegamos ao final de mais um programa da série Jornal Positivo. Trouxemos a este programa, e vocês acabaram de assistir, uma entrevista com um grande amigo, Chato. Chato faz o quê? Ele é Relações Públicas da Associação dos Feirantes de Alagoinhas. Um homem comedido, um homem experiente, comprovadamente experiente, um homem cauteloso, um homem que tem prestado bons serviços, né, a sua comunidade, a sua coletividade. Renato, me dá um foco aí, que eu estou encerrando o programa. Meu diretor, muito bem, diretor Renato Ferreira, né. A todos, gente, um grande beijo. Espero que esta... Renato, como é que a pessoa faz para multiplicar? Compartilhe, gente, esse programa, porque ele é do bem. É um programa que fala de coisas positivas, de família. Ouviram aí o relato do Chato? Você ouviu, Renato? A família dele, simples, como é humilde, lá de Sergipe, mas fundamental na construção moral? A todos, um grande beijo e não se esqueça, agradeça sempre a Jeová, o nosso Deus, tudo aquilo, todas as bênçãos que nós temos recebido e ao seu Filho, Jesus Cristo. Gente, um grande abraço e até amanhã com mais uma boa entrevista em nosso programa. Legenda Adriana Zanotto